É tão bom flutuar, viajar nessa linda emoção É sorrir, é chorar só de felicidade É tão bom te amar e saber que você me conduz Meu Senhor, eu confesso, te amo, Jesus É tão bom flutuar, viajar nessa linda emoção É sorrir, é chorar só de felicidade É tão bom te amar É tão bom te amar e saber que você me conduz É tão bom te amar, yeah É tão bom te amar, yeah É tão bom te amar É tão bom te amar